Mas voltei, galera, estou aqui de novo Contei com os braços de meu povo Achei o rumo da estrada Me encontrei, de volta estou nas madrugadas Igual a lua e a noite Que morrem sempre abraçadas Olá, meu povo, boa tarde ao pessoal que está hoje aqui fazendo a festa com a gente Vamos lembrar que a festa vai até as seis da tarde E hoje só vai até as cinco porque eu tenho que ir embora E a festa vai ser bonita até as cinco da tarde Musical Trilha Sonora Fala, galera! O que faz uma mulher na vida de um homem Comigo tava tudo bem até ela chegar Não conhecia a solidão Encontrava mais amor entre os olhos dela Meu coração se iludiu com aquela anelinha Assaltei, galera, estou aqui de novo Coloquei com os braços de meu povo Achei o rumo da estrada Encontrei, de volta estou nas madrugadas Igual a lua e a noite Que morrem sempre abraçadas Amigo, eu não nego que ontem Eu enchi a cara por ela outra vez Um momento de extrema saudade Esqueci de você E você me deu Foi fraqueza, eu sei Mas doeu demais Perdi a ilusão da vida E busquei na bebida A falta que ela faz Entrei no próprio momento Quando um filme na minha cabeça Passava onde eu me lembrava E coração esqueça Eu a saudade e o copo Só tinha os bonitos a tristeza Cigaros queimados e lágrimas Sobra a minha mesa Hoje não sou O homem que tu conheceu Outra vez você perdeu A chance de me ver chorar Eu é meu amor Vai terminar meu coração Porque soltou a minha mão Sozinho não sei caminhar Eu é meu amor 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 Eu é meu amor